Vem lá, vamos ver o Alexandre, que da hora, no vídeo, Rick. Mano, que pariu, galera. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Só tô tomando pau nesses vídeos aqui, mas esses vídeos não tá bom pra mim, não. Último vídeo, tomei pau com o drone, mas você sentiu pressão, você viu que o drone veio na sua porta, né? Ih, atorei aqui. Pode desafiar qualquer moto originalzinha, 4mm, o que for, na arrancada aqui, você se leva. Ganha, né, mano? 25 metros. Então, o neguinho desafiou agora com a BMW e eu aceitei o desafio. Olha só a BMW aqui, ó. Só que a BMW é um pouco mais larda pra sair, né? Ali a moto é leve, a sai que sai, sai que sai top o bagulho, sai que sai correndo mesmo, mano. Então, agora, vamos ver o que vai dar aí a BMW contra o drone, mas vou só 50 metrinhos aqui só. Só um pedacinho, tá? Deixei ligado aí o negócio? Ah, deixei o controle ligado, né? Tá aqui o drone, rapaziada. Olha só, dá só um vídeo aqui. Lembrando, olha aqui, lembrando. O drone custa mais ou menos uns 12, 13 mil. É. E o 12 Pro Max também. É, uns 12 mil reais. Alguém quer trocar em alguma moto aí, mais ou menos? Dá, mas tem 24 mil só aqui, né? Dá pra trocar no quê? Não dá pra trocar na Ninja 400? Dá pra trocar na Ninja 400. Dá pra trocar na Ninja 400. Dá pra hornet também? É bom que tá precisando de uma motinha. Aí, ó. Então, aqui, ó. Alto giro turbo. Aqui, o Mavic Air. Alto giro. Vou comprar um drone. Vai que alguém patrocina um drone mais forte pra nós gravar uns vídeos, né? É, pai. Um mais tops, né? Mas aqui, vamos ligar ele aí de novo. E vamos fazer essa arrancadinha com a BMW SMU RR Drag. Será, menino? Vou no large control. Então, vamos meter o pau, hein? Vou de ré. Vou de ré, hein? Vai, vai de ré. Vai, 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 vai. Vou de ré, hein? Peraí, deixa eu passar daqui. Vou aqui agora, hein? Peraí. Peraí. Vamos agarrar. Vamos aí. Vamos agarrar o carro. Tá gravando aí? Tá gravando aí? Tá gravando? Tomou, neguí! Tomou, neguí, tomou! Tomou? Ué, neguí, abelou agora, hein? Eita, porra. Eita misera! E aí, ganhei, moleque! O pai deitou agora! O pai deitou, o pai ganhou! Não valeu! Não valeu, eu tava de segunda! Eu saí de segunda! Você passou roubando de mim pra ver o seu! Ganhei uma! Tomou, neguinho! Ó, neguinho, tomou! Ó, neguinho, essa você tomou, neguinho! Eu tava de segunda, esqueci! Eu tava de segunda! Ó, Rick, você ganhou com o drone 10 mil! Vai, vai de novo! Não vai de novo, não vai de novo! Vai! Vai! Vai, vai de novo! Não vai de novo, vai! 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 Rapaziada, então eu tomei, eu ganhei uma, né? Tomei duas? Foi. Então eu tomei duas e ganhei uma? É, ganhei uma pelo menos. Ganhou. O drone ganhou 10 mil aí, é, filho, né? Qualquer uma não. É que a S mil lá tem um delay lá de sair, né, irmão? Se você roga assim, ele já pulou mais rápido, mano. É. Então não deu chance, não deu nem chance, mano. Mano, a moto deu problema dele. Não vinha o giro. Muxou o bagulho, tio? Ai, 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 o painel com dois. Ah, cê fodeu. Tomou! Ah, dessa, mano, neguinho. Nossa, mas você bordou ali no burnout ali que eu falava pra você, hein, mano? Mas gravou? Gravou aqui no drone. Não, vai dar bom. Não, vou deixar o vídeo pra galera ver. Não, vai ficar top. Pagou e gravou. Ah, sabe onde eu vou deixar esse vídeo aqui? No Instagram, mano. Deixa eu gravar, vai deixar o Instagram assim, mano. É isso aí, galera. É isso aí, galera. No Instagram, vai dar um neguinho pra deixar ela assim, ó. Um jornal, num loja de compra. É. Mano, riscou, acho que o quê ali? Uns 200 metros? Ah, riscou bonito, hein? Deu atua faixa e meia, mano. É forte também, meu neguinho? É top, né? Eu queria largar naquelas corridas certas, na arrancada, com chiclete, tá ligado? Como que é aquele produto aqui? É, fala... VHT no chão lá? VHT, né? É. Já vai aquele poste lá. Até nessa árvore dá o quê? De velocidade? Não, de metros. Quase 200, quase 200. Se der, acho que dá 200. É. Eu tenho um desafio pra fazer. KBM. Outro? Aquela manca, daquela crocodilo do Murilo. Traz aquela crocodilo aqui, ó. 260, traz? Traz, fi. Contra o HC? Não! KBM! Cê é louco, tio? KBM! Você não sabe o que é crocodilo? Ué, eu sei. É nitro, fi. É só nitro. Ah, não, eu tô pensando... Não, eu tô confundindo, eu tô confundindo com a amarelinha, pô. É o ZX14 nitro. Ah, não. A amarelinha lá é a chikungunya. A chikungunya não aguenta nem o drone. Ah, eu tô desatualizado, caralho. A chikungunya não aguenta o drone. Não aguenta. Por dois desafios pra você. Dois pra você, Murilo, ó. Chikungunya versus o drone. E a sua crocodilo nitro 200 metros. Ele vai vir na hora, fi. Ó. O Murilo gosta. Pode vir com dois nitros, mano. Pode vir. Dois pra caralho. Dois pra caralho. Aí depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um quilômetro depois sem vir. Um KM sem vir. Ó, traz Murilo, hein. Hã? Os caras gostam, ó. Murilo Gomes, ó. É isso aí. Ó. Então Murilo, ó. Ele vai desafiar depois com o H2. É o H2, ó. Fudeu! É a H2 mais rápida do Brasil, fi. É isso aí, meu irmão. O bagulho é louco, tio. Não, não. Mas só o pochadinho tá com o drone. O que é o H2, você acha que... Não. O problema é a distracionar. Acho que H2 é distracionar, né? O problema é esse, mano. A BMW já tá lixando e a coisa mais gostosa que tem, mano. É top, mano. Quem tá assistindo, o prazer já é bom. Imagina quem tá em cima do bagulho. Ah, você é demais, mano. Então, Murilo, quero que você faça um vídeo-resposta. Você vai cumprir esse desafio aqui, ó. Vai encarar a BM Drag com a sua cocodrilo Nitro. Nos 200 metros aqui no Chutoyama. Você está ligado no Chutoyama, né? Você tem o contato com o Chutoyama. Só avisa que você vai trazer essas carnícias. Já era, está liberado para nós. Está liberado para nós, sim. Você já traz o chupunguinho que ela vai tomar um pau para o drone. Beleza, rapaziada? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Vai lá no canal do Murilo lá e a suprima é ele para ele fazer esses bagulho aqui louco. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.